Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de agora, de hoje, é um FD, ficção em debate, do mangá, mas mais do anime, no caso, Fruit of Baskets. Falar um pouco do anime como tema de fuga central, e não tanto do anime, né? Usar o anime como um ponto de reflexão para esse tema que eu elenquei, que está no título, que eu acho que é, se eu não me engano, que é a dificuldade de se proteger alguém. Ou seja, o grande esforço que se tem de fazer para se conseguir manter uma pessoa no máximo possível, num estado saudável, cognitivo, num estado saudável, mental ou fisicamente falando, ou emocionalmente falando, de um modo ou de outro, é um altruísmo. Então, o que eu quero falar aqui, junto ao Fruit of Baskets? Os personagens de Fruit of Baskets, elencados e representados principalmente pela Tohu, mas também pelas amigas dela, Hanajima e a loira, que eu esqueci o nome agora, e também pela mãe da Tohu, e mesmo pelos signos do zodíaco chinês, né? Tipo Yuuki, Ukiu, ou muitos outros também, outros signos do zodíaco. Eu não vou ficar falando nome por nome, porque é muito nome e eu vou esquecer, certeza. Mas enfim, o que é proteção dentro de Fruit of Baskets? Como proteger as pessoas? Temos um laço muito forte entre o Akito, que é o Deus, e os doze signos mais o Gato, que são os espíritos que são vinculados a Deus. Eles literalmente têm uma espécie de, não só dívida, mas uma espécie de devoção, reverência e um vínculo mental, emocional e até certo ponto de controle mesmo. Eles são meio que controlados ou coagidos pelo Deus, se o Deus vier a querer manifestar a sua vontade. Então, são doze possuídos. Esses doze possuídos têm a fragilidade de que eles não podem ser abraçados pelo sexo oposto, tirando entre eles, entre os possuídos. Mas se você for abraçado, se algum deles for abraçado pelo sexo oposto, eles se tornam os animais do zodíaco chinês. Então tem vários problemas já de relação interpessoal com pessoas alheias à família do Deus, a família Soma. Então temos todo esse dilema da coletividade deles. E como que acontece? Eles se protegem. E a dificuldade enorme, o conflito enorme de se proteger, porque como eles são uma espécie de núcleo mesmo, um núcleo isolado do resto do mundo, porque eles são diferentes, eles têm uma relação diferente com o plano de existência, tanto na relação com Deus, literalmente, porque Akito é Deus, quanto na relação própria com as outras pessoas da sociedade mesmo. Então eles são uma família, uma família fechada, quase que uma cidadela, um castelo. E de geração a geração, a alma, uma espécie de essência do signo do zodíaco, vai se transferindo para uma nova pessoa dentro dessa família. Tem que ter laço sanguíneo. Então a família Soma é herdeira e amaldiçoada pelo signo do zodíaco. Fora da família Soma não pega. E Deus eu não sei também, mas acho que a alma divina também transfere. Só que eu não lembro do mangá e realmente eu não tenho certeza. Mas a alma divina também. Acho que Deus pode morrer, o Akito pode vir a morrer, se eu não me engano pode. E aí sim um novo Deus surge, um novo Deus nasce, assim como o signo do zodíaco. E o gato que é o excluído, que foi o trapaceado pelo rato na lenda. Tem tudo uma lenda de como foi o jantar, o banquete em volta a Deus e como o rato trapaceou e enganou o espírito do gato. E o gato é o 13º signo banido, que é excluído por si só, então ele é meio diferente, ele é meio diferenciado. Mas voltando. Então tem todo um protecionismo interno ali de cada membro, da própria família Soma, protegendo os membros internos. Tem muita agressão e violência psicológica entre os membros da família. Porque os amaldiçoados, principalmente, eles são mal vistos, geralmente os pais deles, as mães deles. Tem um conflito muito grande de ter uma espécie de aberração como filho. E não poder tocar, não poder abraçar, porque se transforma em um animal do zodíaco. Cada um tem o seu, cada um se transforma no seu próprio animal. Tem o dragão, tem o tigre, tem o boi, tem o cavalo, tem a ovelha, o carneiro no caso, o macaco, a cobra. Enfim, o rato e vai indo. Enfim, aí é a pegada. Eles se protegem internamente os amaldiçoados, porque eles têm essa exclusão para dentro da própria família. Tem esse preconceito, esse conflito. Eles também se protegem do próprio Deus, porque eles são submissos a Deus. Então, eles têm toda uma rede de segurança para, se caso Deus der um comando ali, eles pelo menos... Não, eles não podem negar, mas eles meio que amortecem. Então, é a dificuldade enorme de se proteger, porque eles são submissos a Deus. São submissos ao Akito. E eles não podem mesmo se voltar contra, literalmente. E daí tem esse esquema de, seja qual for o amaldiçoado, se for o amaldiçoado do galo, do cachorro ou qualquer outro, vai ter o laço familiar com a mãe e o pai, que não necessariamente é amaldiçoado, provavelmente não, e que é da família dos Somas, herança sanguínea, dessa tradição de transferência de espíritos animais para os descendentes. Então, eles têm alguns pais, alguns Somas protegem os amaldiçoados. A grande maioria vive com desconfiança e tem uma relação afastada. Então, eles são muito solitários, eles são muito sombrios, eles têm muita carência social das mais diversas. E eles no berço social, pior ainda, porque isso é um segredo guardado às sete chaves. E todo mundo que descobre esse segredo, que não é da família, pode vir a ser a memória apagada. Tem toda uma política, toda uma espécie de proteção do segredo, né? Tem modos diferentes de você lidar com quando esse segredo acaba vazando no mundo. Então, geralmente apaga a memória, faz uns esquemas, eu não sei até onde vai a extensão do poder da família Somas. Mas é uma família bem quista, é uma família bem equilibrada. Então, tem todo esse dilema da família Somas, que é a dificuldade de se proteger alguém. E eles têm muita dificuldade de se proteger, eles sofrem demais. Principalmente aqueles que o Akito pega no pé, ou que o Deus resolve tomar para Cristo, né? E o Gato, principalmente, porque o Gato já é o dobro do excluído, porque ele nem da família é direito. Ele é tipo, ele nasce na família para ser, literalmente, a vida inteira amaldiçoado, né? Maltratado e N coisas podem acontecer com o espírito do Gato, né? Com a pessoa que acaba sendo possuída pelo espírito. Mas voltando. Aí temos o outro núcleo de proteção, que é o mais importante, que é o da Tohu. E da mãe dela, que eu não lembro o nome agora. A mãe dela é genial. Ela aprendeu com a mãe dela o valor da proteção das pessoas, o valor de nutrir as amizades, o valor de nutrir as relações humanas. O valor intrínseco de você, literalmente, ser o máximo possível de... Altruísta, mas a palavra não é só altruísmo, né? A palavra é você ceder ao outro a própria qualidade de existência, né? Você ceder à generosidade. À pura generosidade nas relações humanas. Então, a Tohu tem isso. Ela trata todo mundo muito bem. Ela quer todo mundo muito bem. Ela é uma pessoa muito positiva, embora ela tenha muitas inseguranças. Mas ela é uma pessoa que sempre tenta confortar o outro, sempre tá ali para o outro. E quando ela começa a conhecer os amaldiçoados do signo, ela acaba vinculando a família, porque ela sabe o segredo. E ela é meio que abraçada pelo Shiguri, pelo Kyo e pelo Yuki. E mora junto com eles e tal. Porque ela não tem casa. Que ela é literalmente... Foi meio que... A mãe dela morreu. Ela não tem pai. Não sei quem é o pai dela. Acho que o pai dela também é falecido. Aí... Ela fica sozinha no mundo. E ela vai buscar auxílio com o vô, mas dá treta lá porque ela é maltratada. E ela acaba meio que tentando morar sozinha. E aí ela é recolhida e a literalmente deixa morar dentro da casa dos Somas, né? E nisso ela acaba interagindo com os amaldiçoados. E ela começa a criar muitos vínculos de proteção. E ela tem uma dificuldade muito grande de proteger eles, porque ela literalmente tá batendo contra a maldição. Tá batendo contra a determinação. Tá batendo contra as circunstâncias onde eles estão inseridos. Que são circunstâncias absurdas e dificílimas de se lidar. Cada um tem a sua peculiaridade emocional, o seu passado, os seus traumas, as suas cicatrizes. Os mais velhos, geralmente, os espíritos mais velhos, eles são meio que... A grande maioria deles, eles não são tão tratados como frágeis. Eles já meio que são resignados. Tipo Ayame, tipo Shiguri. Ou o próprio Galo, né? Que eu não lembro o nome agora. Curei, não acho. E eles são meio que tratados como espíritos mais... Enfim, faz parte, né? Tá velho já e eles já passaram por todo o trauma da infância. Agora, os mais novos têm um amadurecimento junto aos traumas. Então, a Tohu, ela quer proteger eles desse sofrimento. Ela quer libertar eles desse sofrimento. Porque eles possam ser felizes. Porque eles possam ter alegria. Principalmente o núcleo onde ela tá morando ali. Mas ela acaba interconectando com todos os signos. Com todos os amotsuados. E ela literalmente toma como missão de vida. Quebrar essa maldição. Pra salvar e proteger. Principalmente o Kyo. Mas também o Yuki. E também, por tabela, os outros amotsuados. Que estão na situação de fragilidade. E que não podem contrariar os desígnios do mestre deles, que é o Akito. Então, tem todo esse grande conflito. Você pode pensar, por exemplo, fora do anime. Quando a gente pensa nesse círculo de dificuldade de proteger uma pessoa. Quando você é um pai. Quando você é uma mãe. Quando você é um professor. E você vê a pessoa dentro de uma circunstância ímpar. Por exemplo. Se caso você é um pai. Você vê o seu filho passando dificuldades. Passando necessidades. Não poder comprar alguma coisa pra ele. Não poder dar dignidade pra ele. Ou mesmo quando ele tá sofrendo bullying. Ou sofrendo alguma agressão. De um agente externo. E você se torna. Você não tem forças. Ou não tem recursos. Ou não tem capacidade. Pra mesmo se conectar com o seu filho. Pra protegê-lo. Pra guiá-lo. Por um caminho de maior estabilidade. Ou quando você vê isso em amigos mesmo. Quando você vê que os amigos vão por caminhos complicados. Que são muito dolorosos. Que podem levar a consequências muito drásticas. Por exemplo. Sei lá. Dos mais tipos de relações do submundo. Não necessariamente negativas. Porque pode ter relação com drogas. Por apenas entretenimento. Mas pode vir a viciar. Pode vir a ter relações com pessoas. Que usam você. Que te exploram de algum modo. Ou relacionamentos diversos. Afetivos. Enfim. O quanto é difícil de você. É. Criar uma barreira. Criar uma proteção. Criar um espaço de. De. Um berço de voltar. Um berço seguro. Saudável. Para que a pessoa possa retornar. Para que a pessoa possa ter um lugar. Onde ela se sinta. É. No máximo possível. Abraçada. No máximo possível. Enfim. Digna. Da sua própria alegria. Da sua própria felicidade. Então. Além de alunos. Também. Com professor. Relação de professor. Não tem. Não pode se vincular. Com o sofrimento do aluno. Por causa da família. Por causa de outras coisas. Por relações. De abuso familiar. De abuso. Dozenos tipos. Existem inúmeros tipos de abuso. Ou mesmo relações. De trabalho. De abuso. Tudo aquilo que causa. Um grande sofrimento. Por causa de uma. De um círculo de poder específico. Tipo um patrão. Tipo um pai. Um círculo familiar. Ou às vezes. Mesmo a escola. Os amigos. Causando dor. A pessoa. Tem aquele que é. Vinculado a essa pessoa. Tem empatia por essa pessoa. E tem uma dificuldade. Hercúlea. De conseguir trazer para essa pessoa. Um pouco de luz. Ao fim do túnel. E trazer para essa pessoa. O mínimo. Do mínimo. De esperança. O mínimo. Do mínimo. De gentileza. O mínimo. Do mínimo. De calor humano. Então. Toda a trajetória. Toda a trajetória. Da Toru. Além de ela ser ajudada. Indiretamente. Indiretamente. Também. Por causa dos somas. Ajudam ela. Ela está numa situação difícil também. Ela perdeu a mãe. As amigas dela. Sempre estão do lado dela. Protegendo ela. Ajudando ela. Amparando ela. E toda essa luz que ela recebe. Que ela recebeu da mãe. Toda essa dignidade. Essa gentileza. Que ela recebeu. Ela literalmente absorveu. E se tornou. Uma espécie de sol. Uma espécie de fonte de luz também. E através disso. Ela propaga. A gentileza. Nos outros. Que estão ao redor. No caso. Nos Somas. Nos familiares dos Somas. Nos amaldiçoados. E ela busca. Entender os conflitos. Entender as dificuldades. Entender o passado. Sem ser invasiva. Sem se intrometer. Mas simplesmente. Estando ao lado. É. Ouvindo. É. Sempre que precisando. Ela está ali. É. Fazendo o máximo. Que ela pode fazer. Embora ela seja frágil. Então. Tem todo esse esquema. Da Toru. É. Sendo uma espécie. De espírito. Protetor. Do Soma. Não sei. Se estou com. Com o arquivo. Vou passar aqui. Para vocês rapidamente. As capas dos mangás. Só para vocês darem uma olhada. Não tem. Todas. Está aqui. No guia dos quadrinhos. Mas temos a Toru. Temos o. O cachorro. Ou. Esqueci o nome dele. Shiguri. A Kaguya. Se não me engano. A Tori. A Tori. Não sei. Hatsuharu. O Ayami. Ah. Não vou lembrar o nome deles. É. Mais difícil um pouco. Eles são. No caso. Ela é. O tigre. Ele é. O. O carneiro. O macaco. A cavalo. O galo. O Akito. As amigas da Toru. A Toru. Esse aqui. Eu não lembro. Acho que é o mestre do Kiyo. Não tenho certeza. A Toru. De novo. Aí eu acho que. Não. Aqui é a Kaguya. Opa. Sem querer. Coisa aqui. Um negócio que eu estou passando de arquivo. Ah. Aqui é a Kaguya. Aqui que também é a Kaguya. Acho que ela tem duas capas. E. O médico. O Hattori. De novo. E a mãe. No último volume da JTBC. A própria mãe da Toru. Então. Esses são os círculos de relações. Tirando três capas. Que infelizmente não temos aqui. Mas. Temos todo esse círculo de relações. Que. Protegem um ao outro. E que cedem a. Tem que ceder também. Tem que ter uma espécie de. Deixa eu cortar. Uma espécie de. Saber ceder. Ao. Deixar-se ser protegido. Né. Então a Toru também. Ela tem essa. Essa jornada de. Cativar. De. Literalmente. Curando aos poucos. Gradativamente. As feridas. As cicatrizes dos membros da família Soma. Sendo aceita. E. Assim. Podendo proteger. Sendo. Entrando no núcleo. Né. No núcleo mais sensível das pessoas. Né. Nas suas fragilidades. E assim. Conseguindo exercer. Um poder de cura sobre eles. E sim. Exercer a proteção. Exercer o cuidado. Exercer a amizade. O amor. E a fraternidade. Enfim. A afetividade dela. Para com os membros da família Soma. E eu acho que esse é o tema central do mangá. E o tema central do anime. E eu acho um tema lindo. É dificílimo. É um tema muito delicado. É um tema muito sutil. É uma coisa que pode ensinar muito as pessoas. Eu vejo o anime pensando nas mensagens. Logicamente. Que não dá para absorver tudo. E muita coisa não intercala na realidade. Porque a realidade é diversa. Mas. Quando a gente pensa nas nossas relações com os nossos amigos. Com os nossos familiares. Com as pessoas que estão ao redor. Com aquilo que recebemos de luminosidade. De generosidade. O quanto fomos protegidos pelos outros. E o quanto podemos proteger os outros. Das agressões do meio. Das agressões da sociedade. Então é um anime que pode nos ensinar muita coisa. Apenas ao observar. A delicadeza. A gentileza. E é um anime muito, muito, muito bom. É muito emotivo. É muito... Qualidade do anime em geral. Em todos os aspectos. De direção. De roteiro. De... De um modo como as coisas são cadeadas. O ritmo das coisas. A própria trilha sonora. Os personagens. A sensibilidade de cada personagem. Que está ali inserido. Os seus dilemas. São coisas muito interessantes. Embora seja ficção. São coisas muito interessantes mesmo. Muito, muito... Emocionantes também às vezes. Então eu gosto muito de Fruit Basket. É um dos meus mangás preferidos de todos os tempos. É um anime que eu estou gostando bastante. É... É um mangá que no caso eu vi na infância também. Então me ajudou bastante. Então a própria luz do mangá. Que é uma espécie de não ser vivo. Que é uma espécie de matéria de consumo. É uma espécie de aprendizado. Ele nos ensina alguma coisa. Eu como li muitos mangás na infância. Eu lia mais antes. E vi bastante anime. Através dessas obras eu também consegui isso aqui. Uma coisa é você aprender a absorver. Outra coisa é você colocar em prática. Então é muito diverso. Eu acho que eu coloco em prática. Muito dos ensinamentos. E das coisas do calor e da generosidade. Que as obras mesmo conseguem trazer para a gente. Então as obras nos protegem. Os autores nos protegem com as mensagens das obras. Que eles transmitem. Embora seja um percurso difícil e indireto. E eu vejo que é muito difícil você ter uma ética baseada naquilo que você convive. Eu no meu curso inteiro de filosofia por exemplo. Eu acho que já falei isso algumas vezes. As pessoas elas não conseguem efetivar a filosofia dos filósofos que elas leem. Elas normalmente usam para estudo. E como trabalho. Mas não como ação. E não como pano de fuga. Para uma correção da sua conduta. Então é muito raro você estudar um filósofo. E de fato seguir a moral do filósofo. Alguns seguem. Não é todo mundo. Mas na academia principalmente. Tem um distanciamento. Um distanciamento muito grande. Entre aquilo que você estuda e aquilo que de fato a sua conduta é. Não que deva também ser completamente preenchido e inspirado. Ou algo assim. Em relação aquilo que você lê. Para você. Mas sim. Tem muita coisa positiva. Muita coisa interessante na obra de ficção. Ou na obra filosófica. Que são muito interessantes para você coadunar. E reconstruir a sua própria identidade. Reconstruir a sua própria conduta. E se inspirar naquilo que as obras. Ou naquilo que as pessoas ao redor também. Porque não só nas obras. Mas as pessoas ao redor. Tem também para te oferecer. Então era esse o debate. Vou acabar o vídeo por aqui. Foi essa a resenha com esse ponto de fuga. Do tema central no Fruit Baskets. Falando um pouco mais do anime em geral. Mas a mangá é a prática. A mesma coisa. A adaptação está muito boa. Então é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até breve. E protejam as pessoas que vocês conseguirem proteger. E tomem cuidado com os traumas. E com as cicatrizes. E com as dores. E o sofrimento. Para não se tornarem pessoas amargas. E propagar a violência. E a agressão. E fazer outras pessoas terem que ser protegidas. Porque você se torna a fonte do sofrimento. Ou a fonte do mal no mundo. Do mal no sentido. Enfim. Teórico. Porque na prática é mais completado que isso. Mas é isso aí pessoal. Até mais. Falou para vocês. Tchau. Tchau.